COP26. Entre os destaques dos debates promovidos pelo governo brasileiro na Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, está a economia verde que busca baixa emissão de carbono, a eficiência do uso de recursos naturais e a inclusão social. Aliar crescimento econômico com preservação do meio ambiente e inclusão social. A economia verde, que tem esse propósito, deve movimentar cifras cada vez maiores em todo o mundo nos próximos anos. E o Brasil, como uma das maiores reservas naturais do mundo, não deve ficar de fora. O Brasil, nesses primeiros dias na Copa do Clima, está se colocando como protagonista nas negociações, está mostrando mais ambição em relação a essa nova economia verde, porque ele tem políticas nacionais que já vão nessa direção. Uma das iniciativas do governo brasileiro para incentivar esse mercado é a Cédula de Produto Rural Verde, que funciona como uma espécie de pagamento por serviços ambientais. Ela incentiva o produtor rural a produzir ao mesmo tempo que preserva, alcançando assim uma renda extra. Pela primeira vez no Brasil, uma ferramenta financeira que estimula os produtores rurais a preservarem os seus recursos naturais, uma árvore viva vale mais do que uma árvore morta, porque ele recebe pelo pagamento dos serviços ambientais. Outro incentivo para desenvolver a economia verde está nas contratações públicas. A Advocacia Geral da União estima que as compras públicas representem 20% do produto interno bruto. Por isso, elaborou um guia para orientar empresas e gestores públicos a se adequarem à proteção do meio ambiente. A ideia é fazer com que a cultura verde se espalhe do setor público para o privado. Em outra frente, a AGO atua para punir quem segue prejudicando a natureza. Nós queremos ir em busca do dinheiro, queremos reprimir, queremos punir, mas sempre com foco integral na reparação do meio ambiente. Também com foco na economia verde, o ICMBio atua para incentivar com equilíbrio o turismo responsável, que preserva o meio ambiente e desenvolve a economia local. Conduzindo a gestão com equilíbrio, respeitando, como nós falamos, a população e buscando essas parcerias para a conservação.